Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra tratar de um assunto mais sério dessa vez. Vamos falar do Palmeiras de verdade, deixando o nosso Palmeiras do Moto Carreira um pouquinho de lado, beleza? Esse período sem grandes novidades, sem nada de muito interessante acontecendo, me faz ficar matutando aqui sobre coisas que eu posso trazer pra gente trocar uma ideia. E ontem, assistindo a entrevista que o Fernando do Insta Verde fez com o Toninho Cecília, eu tive um insight sobre um assunto que pode ser muito legal da gente discutir. Inclusive, eu tive a chance de fazer uma pergunta pro Toninho Cecília e... Quer saber, batata? Bota na tela aí a pergunta que eu fiz pra ele, vai! Salve, Fernando! Aqui é o Donatio da TV Verde. Eu tenho uma pergunta aí pro Toninho, lá do ano de 2008. Quando o Palmeiras atrasou alguns salários, você foi até a imprensa e disse que isso não deveria ser um problema pra um cara que joga no Palmeiras, né? O tempo passou de lá pra cá, o mercado se inflacionou e hoje os jogadores ganham verdadeiras fortunas e a maioria deles não desempenha dentro de campo, nem metade do que recebem, né? Então, como fazer esse equilíbrio? Quer dizer, o futebol virou só dinheiro na sua visão? O cara não se sente mais realizado em estar jogando num grande clube como o Palmeiras? E se você não paga um salário bom pra esse cara, outro time vai pagar. Então, a competitividade é muito grande. Pra você contratar, você tem que dar um salário gigantesco. O que você pensa disso, cara? E o que você pensa também sobre o contrato de produtividade? Valeu, galera! Um abraço! Um grande abraço pra você também. Pergunta bastante interessante. Em 2008, eu não sei se foi 2008, rapaz. Na verdade, em 2007, quando eu cheguei, em fevereiro, a situação estava bem complicada pra gente, sabe? Não tinha dinheiro, tinha dívidas. Infelizmente, uma coisa inédita, eu tinha passado no Palmeiras por 10 anos e nunca havia atrasado um dia sequer, né? Bom, se você quer ver o resto da resposta, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Aproveita e já confere a entrevista inteira se você não assistiu. Caso você já tenha assistido, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Fala, já assisti a entrevista e deixa a sua opinião sobre o que você achou aí do Toninho. Eu tenho certeza que se você assistir a entrevista inteira, você vai mudar a sua visão sobre o Toninho Cecílio, assim como eu mudei. E o que eu estava pensando era justamente sobre o cargo que ele exerceu no Palmeiras em 2007, né? O Toninho era zagueiro do Palmeiras, jogou no Palmeiras Cruzeiro, Botafogo, enfim. Depois ele iniciou uma carreira de treinador e depois ele chegou ao Palmeiras em 2007 pra ser o diretor de futebol. E eu queria traçar um paralelo porque, assim, ultimamente esse cargo de diretor de futebol parece que ele ganhou um status muito grande, né? Talvez até maior do que esses caras mereçam, né? Nomes aí como Escuro, Rodrigo Caetano, Alexandre Matos se tornaram meio que sinônimos de sucesso, né? Parece que se você não tem um cara desse no seu time, ele não vai conquistar títulos, né? Assim, obviamente, esses caras fizeram por merecer, fizeram bons trabalhos, sim. Mas a coisa é que eles se tornaram popstars, né? O próprio Alexandre Matos aí teve um momento que ele parecia maior do que o Gagliotti, maior até do que o Palmeiras, parecia que ele mandava no Palmeiras, né? E parece que esse cargo surgiu meio que da noite pro dia. Ou que ele ganhou uma importância muito grande da noite pro dia. Mas não é bem assim. Em 2007, quer dizer, há muito tempo atrás, esse cargo já existe. Mas, enfim, em 2007 o Toninho Cecílio chega ao Palmeiras e pega um cenário muito diferente do que existe hoje. O Palmeiras era um time que tinha problemas financeiros, não tinha caixa, tinha dificuldade de pagar salário, não fazia grandes contratações. Mas ele chega e consegue montar um time bacana, apostando num treinador como o Caio Júnior. E o Palmeiras quase chega a Libertadores, ficou de fora aí nas últimas rodadas do Brasileiro. Quase conseguiu a vaga, onde só se classificavam quatro, né? Então você tinha que ter uma campanha muito boa. O Palmeiras bateu na trave. Se você pegar um paralelo com o Palmeiras de 2006, que quase caiu pra segunda divisão, tomando a goleada do Inter na última rodada em pleno Parque Antártica, foi um salto grande. E depois, em 2008, o Palmeiras conquista o Campeonato Paulista, tendo um dos seus melhores elencos pós-2002, né? A partir de 2002, quando teve aquele desmanche muito grande, saiu a Parmalat, acho que foi 2007, mais ou menos, 2008 e 2009. Foram três anos aí de elencos aceitáveis. Depois, o Palmeiras voltou a ter uma queda muito grande na qualidade dos seus times até 2015, quando chega aí o Alexandre Matos, né? Mas o Toninho não tinha dinheiro pra contratar. Não tinha como fazer grandes contratações. Então ele tinha que fazer um trabalho muito maior junto com os olheiros pra mapear jogadores baratos e que rendem, que rendessem dentro de campo, né? Casos como o Martinez, casos como o Pierre e outros jogadores aí que não eram tão conhecidos, o próprio exagero Gustavo, que não eram tão conhecidos e acabaram se tornando não ídolos, mas jogadores importantes num período de vacas esqueléticas aí do Palmeiras, né? E o Toninho, ele era um cara que batia muito de frente e não tinha muitas papas na língua, não. Ele arrumou treta com o Marco Aurélio Cunha, do São Paulo. Ele dava algumas coletivas meio atravessadas, tipo quando o Palmeiras atrasou salário e ele teve uma opinião um pouco polêmica. Ele fala disso na entrevista também. Inclusive, é parte da pergunta que eu fiz. Assista a entrevista, seu danado, e depois volte aqui pra comentar também. Então, cara, o que eu queria atrasar é o seguinte. Será que dirigentes como o Toninho Cecílio, como o Bruno Noro, que na década de 90 foi muito bem no Palmeiras, na época da Parmalat, e depois quando ele volta, ele foi muito mal? Quer dizer, será que os caras que pareciam incompetentes, como a torcida pintava, ou será que sem dinheiro não se faz nada, né? Pensa um pouco. Quer dizer, será que se o Toninho Cecílio chegasse ao Palmeiras em 2015, na mesma situação do Alexandre Matos, com o respaldo da diretoria, com o respaldo da torcida e com o puta patrocínio da Crefisa, que time será que o Palmeiras teria montado? Qual seria o tamanho do sucesso do Palmeiras? Porque uma coisa eu posso garantir pra vocês. Eu não sei se o Toninho seria melhor do que o Matos, mas o Toninho entende muito mais de Palmeiras. Mas muito mais de Palmeiras. E teve uma época até curiosa que ele ganhou o apelido de Toninho Descartes, né? Porque a imprensa jogava na mídia que um monte de jogador era oferecido ao Palmeiras e iria lá desmentir. Falava, não, esse nome não interessa, esse nome tá descartado, não tem possibilidade. Assim, algumas especulações até eram verdade, outras não. Mas a verdade absoluta é que o Palmeiras não tinha condição. Então ele tinha que ir lá e falar a verdade, não enganava o torcedor. Então, o torcedor pegou até uma certa birra, tanto dele quanto do Bruno Noro. Mas a situação, o buraco era muito mais embaixo, né? Então eu convido você a assistir essa entrevista e pensar comigo qual seria a projeção desses caras se eles chegassem no Palmeiras nas mesmas condições que o Matos chegou. Obviamente, o Matos teve os seus méritos, errou muito também, mas teve sim os seus méritos. Só que assim, com dinheiro é muito mais fácil, né? Então é isso, rapaziada. Agora, assistam a entrevista. Eu quero que vocês percebam como o Toninho sabe do que ele tá falando, como ele entende de Palmeiras. E pensem comigo, façam esse exercício de imaginação. O que será que o Palmeiras poderia ter sido se um cara desses tivesse chegado ao invés do Alexandre Matos? Na opinião de vocês, o Palmeiras poderia estar melhor, o Palmeiras estaria a mesma coisa, ou o Palmeiras estaria pior, beleza? Então é isso, queria deixar um abraço pra todo mundo que assistiu o vídeo, pra todo mundo que sempre acompanha o canal, e lembrar vocês que amanhã, quinta-feira, tem modo carreira. Palmeiras e São Paulo, o clássico do Morumbi, abrem o episódio de amanhã e a gente vai em busca da liderança aí. Depois de eliminar o Boca Juniors na Libertadores e chegar até as quartas de final, onde vamos enfrentar o Inter, começa a saga agora pela liderança do Campeonato Brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro, e tá lançada a campanha. A Libertadores é a obsessão, mas eu também quero o Brasileirão. Beleza, rapaziada? Tamo junto, abraço pra todo mundo e é nóis!